Muita coisa acontece em um minuto Wiki, como os 60 segundos de tudo que acontece nos projetos Wikimedia. Ou até o tempo necessário para responder. Por que a Wikipédia mostra mensagens pedindo doações? A Wikipédia e 12 projetos WikiOnline dedicados ao conhecimento livre são hospedados e operados pela Fundação Wikimedia, uma entidade filantrópica. Isso é importante, pois indica que a Wikipédia não é financiada por publicidade, não cobra taxa de assinatura, nem vende seus dados pessoais. Em vez disso, a Wikipédia é financiada principalmente por doações individuais. Isso garante que o conteúdo da Wikipédia permaneça neutro e independente dos interesses de governos, investidores e anunciantes. As doações ajudam a manter servidores, criar software e desenvolver uma tecnologia de classe mundial que apoie nossos projetos e 16 bilhões de visualizações mensais de páginas só na Wikipédia, apoiar as comunidades voluntárias Wikimedia com fundos para melhoria e expansão de projetos, proteger o direito humano ao conhecimento livre, à privacidade dos usuários e à livre expressão, e a tornar o conhecimento acessível a todos. E é por isso que a Wikipédia mostra mensagens de arrecadação de fundos em apenas um minuto. Tem mais um minuto? Veja outros vídeos desta série.